Coloquei a manga e para minha surpresa Quem apareceu foi Foram eles Os Tico Tico Não gostava de comer manga não, mas agora está Está comendo Olha ali como é que tem Bebendo água A manga está gostosa Olha como está ali Olha como está ali A manga está gostosa Olha como está ali Tchau, tchau.